Salve, salve galera, Everton da TPS 101, Nego Drama tá de volta em meu maré, vou ligar os dois carros e eu quero saber qual berra mais bonito, qual berra mais bonito, o Voyage tá na área de volta, graças a Deus, dei banho nele, vou falar referente a questão do projeto, que mudança que a gente teve, então vou dar partida nele, pra quem não conhece, chegou agora no canal, eu sou o Everton da TPS, já deixa seu like, deixa seu comentário, você que curte conteúdo de carro, turbo, carro de arrancada, você tá no canal certo, já deixa sua inscrição aí, seu like e fuzila, isso aqui é meu Voyageão, vou dar partida nele, ele tem uma FuelTech FT 550, partidinha na tela, ai, 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 poxa, é ruim pra levantar, apesar que o Voyage tá soltando, né velho, então aqui o grande roleta, ainda que foi pintado pela, pelo berra do Seracote, isso aqui é o maré, não vai dar pra escutar nem o ronco, né, mas vamos ligar o maré, aí ó, é, acho que não vai dar pra escutar não, mano, ó, fica até um silêncio, vou ter que desligar o Voyage, pra mostrar o ronco do maré, é, tem que ter o jeito, tem que ter que desligar, porque não dá pra escutar nada, tô pensando em deixar só o cano do maré, eu vou trocar o conetor pro harmônico, tá ali no porta-mala já, é só fazer a instalação, mas enquanto isso, esse é o meu Voyage, pessoal, ele tinha duas turbinas, montou com um pau, então, por que que eu tirei? o meu carro que eu ando pra rua, duas turbinas, era muito pesado pro carro que andava na rua, toda hora só tava a Zevande, o coletor tava trincando, então, pra não ficar sofrendo, cada hora era uma coisa, eu infelizmente, tive que, que tirar, o som era lindo, o carro ficou top, ficou muito gostoso, porém, a questão do... do peso, cara, cada hora era uma coisa, aí começava a dar pressão, hora o turbo carregava, hora não carregava, aí o meu irmão já falou, mano, aí esquece, aborta, aborta esse projeto, e aí ele que monta, ele que faz tudo, então, eu falei, meu, segue o mestre, aí o carro tá aqui, motor zero, motor zerado, fiz um motor novo, eu acelerando o carro, enrei margem, acabou com tudo, é isso aí galera, aqui, tá no telefone, ali não dá pra escutar nada, vou ligar o maré, vou ligar o maré, pra vocês verem aqui, já deu o BO no pneu do maré, né, tá vazando, ó, acabei de encher, tem que levar no borracheiro ali, vou ligar o maré agora, pra vocês verem, vê esse carro aqui, mano, é o que eu mais ando, cara, ando é só alegria, o Voyage, eu dei uma volta, já fiquei tudo suando, tenso, tá ligado? Esse é o Ronco, dos cinco cilindros, eu particularmente amo, é um carro, meu, espetacular, são duas concepções diferentes de carro, tá ligado? Esse aqui, mano, parece que você é louco, mano, a cada momento, você vai acontecer alguma coisa, esse aqui já é mais tranquilão, gostoso, confortável, tá ligado? Sonzinho top, vou dar uma aceleradinha de ler, pra vocês verem aqui, o ronco do maré é bugador, é isso aí galera, um vídeo mais aí pra mostrar, pra agradecer a todo mundo aí, que me acompanha, logo, logo, se Deus quiser, vai tá a vanzinha aqui, VR6 turbo, mano, tamo trabalhando pra isso, beleza? e sempre agradecer a todos vocês, que acompanham a TPS 101, que mandam like, mandam a força, e aquela mensagem, que você não gosta de falar, mano, não desiste nunca, e não deixe ninguém falar, que você não vai conseguir, mano, se falar, entra pelo ouvido direito, sai do esquerdo, e você não precisa debater nada, mostra aí resultado, igual o meu camarada fala, mano, não fala nada, mostra só o resultado, tamo junto, e é nóis. e aí e aí e aí